Eu não queria fazer isso, mas infelizmente estou sendo obrigado. Daqui pra frente, todo herói que não jurar lealdade à Liga da Justiça será considerado fugitivo. Para nos ajudar, drones de vigilância serão espalhados. Primeiro na América, depois no resto do mundo. Se você for o líder de um país, uma mente criminosa, ou até mesmo um ladrão qualquer, esse é seu último aviso. Pare de cometer atos de violência. Ou eu vou fazer parar. Tá silêncio, não é? Pelo lado bom, sem crime. Como você sempre quis. Agora o governo é criminoso. O Superman criou um estado policial e ele ainda se aliou ao Heizal-Goo. Não era isso que eu queria. Não era o que eu queria. Estão se reunindo em nome dele? Fascista! Fascista, vai embora! O Kuring é pela liberdade! Ele é fascista! Me solta agora. Você não pode ajudar morrendo. O Kuring é pela liberdade! O Kuring é pra lá! Não! O Kuring é pra lá! Não! O Kuring é pra lá! A Lá! O Kuring é pra lá! O Kuring é para a liberdade!